Abertura Abertura O que está acontecendo? 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 você que sobreviu, não é que você estava confundida em português? Como você tem um pedido por quê? Mas fã, o treino do queijo ele, sete ou oito, ele se acabe com o pecado em contato. Foi o mais de contato em contato na questão do que o que eu chamo de contato na questão, nem falo de contato em contato em contato. Porque você sabe o lado do que eu amei? Mas o atletico em contato em contato em contato com a coisa que eu achava com o que você viu? Mas aqui estou achando que eu fiz, eu Bem, vou assistir, eu vou fazer isso fazer uma abordagem que acho que você sabe que o que eu estou falando, não sei ter como eu, você sabe assim, é esse tipo de forma. foge o que eu disse a palavra assim, é uma pergunta em frente a manutença do Fial. Eu não sei saber o que é, essa é uma situação emressionante sobre o que eu posso falar dessa forma, mas eu não gosto disso, mas eu não gosto disso, eu não não gosto do mesmo, eu falo esse tipo de vida. Eu não te falo, eu não falo com gente com essa pessoa em uma situação, mas eu não falo com isso em situação essa coisa, não me falo de ajuda para que eu falo em relação com gente com isso, você é só que você vai ser um bom para você falar sobre isso e eu vou trabalhar com o vídeo pela primeira vez. Então, eu vou fazer 10 segundos. Então, eu vou fazer 10 segundos, então, nós vamos fazer isso aqui para o vídeo pela primeira vez, e vamos ver a forma que eu vou falar sobre ela. Sim, é uma coisa que eu vou falar sobre isso. É uma coisa que eu vou fazer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?